Fala meus brothers, eu sou o Johnny, tô começando mais um vídeo de GTA aqui no canal, estou novamente com ele, Torácio, o cara que me dá mais sorte do mundo aí no GTA, fala meu brother. Fala aí, velho, beleza? Beleza, melhor ainda que você está aqui, que me dá sorte, né? Essa corrida é o seguinte, é Stock Car aí no telhado, Stock Car on the roof, quem escolheu foi o Torácio, eu não sei o que vai dar e bora lá ver, né? Lembrando que o link do canal do Torácio está na descrição, tem o comando dele lá do GTA, o cara está sempre fazendo live de GTA, então se vocês quiserem entrar no comando dele, ele tem comando também, fiquem à vontade aí, beleza? Eu vou com, você humilde, eu vou com RH8. Boa, velho, então bora, demorou, vamos lá. Vamos ver o que vai dar essa bodeaga. Sorte pra você. Sorte pra você. Os caras botaram logo o Massacro e tal, né, velho? Nossa, imagina, olha isso. Mano. Não, eu pus fantasma, tá zoando. Botou fantasma. Um, dois. Não, não era pra ser fantasma. Agora já é, Elvis, mano. Não era pra ser fantasma, mano, não. Ah, é, porque essa daqui sem ser fantasma a galera vai se batendo. Sim, velho, joga neguinho fora, lá embaixo. Olha aqui. Eu não vou tirar a fantasma. Olha a corrida ali junto, mano. Olha isso. Olha os caras voando, velho. Eu caí, eu caí, eu caí. Eu dei bobeira aqui, fiquei em segundo. Vamos. Depois a gente faz ela de novo no modo normal, velho. Sim, eu vou fazer de novo. Olha aí. Vamos, velho. Mano. Eu caí, meu carro saiu rodando, velho. Ele rodou muito estranho aqui, cara. É, e aqui se não tiver destreza aqui, então por isso que é massa ter ela no modo sem ser fantasma, porque a galera vai ficar jogando o outro fora, velho. Sim, isso aí é da hora. Sim, da hora. Vamos lá, mano. Vamos embora. Estou em terceiro dessa vida, finalmente. Porra, eu estava em primeiro, fui para quarto, velho. Não é possível que ninguém vai cair. Porra, Torrasco, estou torcendo para a sua conexão cair, mano. Porra, que isso, hein? Que, velho, que putaria, mano. Que companheirismo é esse, velho? Não faz isso não, mano. Parece ser da corrida de ontem. Corrida de ontem caiu, meu computador desligou no meio da corrida, velho. Será que... Então, eu fiquei achando que foi... Foi a internet, cara. Eu até tinha falado no vídeo, era aquela internet, mas não foi, né? Não, velho. A internet não cai, não. O cara não mora no Brasil, não, cara. Não. A internet não cai, graças a Deus, velho. Foi o computador desligou, sei lá o que aconteceu, velho. Putz, pegou o caminho errado, velho. Ah, que internet... A minha internet eu não tenho que reclamar também, não, velho. Diga aí, diga aí. Tem a hora que muda ali, né? Vai pelo meio. É, tem a hora que ele vira, ele faz tipo um S, que é uma hora ali, aí você perde pra mim. Se estiver olhando o minimapo ali, pode. Ah, aqui tem a manhinha. Aqui você não pode meter o pé, não, ó. Ah, mano. Ah, o cara meteu o pé ali. Acho que foi o Torraço. Você tá em qual posição? Não, eu tô em quarto. Meu carro é preto com vermelho. Então foi tu mesmo que pancou ali no muro ali, mas colou, velho. Ah, sim. Ah, foi. Aí eu tive que voltar, é verdade. Ah, que aquele saltozinho ali é foda se controlar, né, velho. Ah, eu desacelero total, velho. Porque aí eu pego... Ali eu puxo o freio... Eita! Olha a macumba, olha a macumba. Eu quase não uso o freio de mão, cara. Mas ali, como é pra virar totalmente o carro, eu puxo o freio de mão, né? Eu também quase não puxo o freio de mão, cara. Eu não curto, porque às vezes descontrolo, o carro vai pra outro caminho. E em quarto, e você? Terceirão, rapaz. Ganhei do Torrasco e tá valendo, né? Aqueles assim... Mantendo posição. Eita, nós. Mas não ficou em primeiro. Bom, meus queridos, é isso então. Essa foi mais uma corrida de GTA aqui no canal. Lembrando que eu ganhei do Torrasco. Não fiquei em primeiro. Eu ganhei do Torrasco. Brincadeira, tá, Torrasco? Não fica bravo não, mano. Não fica não, mano. O pessoal já tá falando pra deixar você ganhar já, cara. Tem isso, tem isso não, né? Não dá nada, velho. Relaxa, não. Não tem nenhum. Uma hora eu te deixo pra trás e pronto. O cara é muito peloto, rapaz. É peloto, rapaz. É peloto mesmo, né? É muita porcaria junto, tá ligado? Só se for peloto. É, o link do Torrasco tá na descrição, galera. Vai lá, visita o canal dele. Esse aí é o Agarante, é bacana. Vai lá que tem muita parada bacana. Falei muito bacana. Então vai mais um bacana. Bom, é isso então. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus.